Nesse lugar, nesse lugar, eu marquei um encontro com meu Deus Para buscar a Tua face, eu marquei um encontro com meu Deus Por isso, ó Senhor, faz-me ver um som neste lugar Quero ver Tua glória Faz-me ver um som neste lugar Quero ver Tua glória Nesse lugar, nesse lugar, eu marquei um encontro com meu Deus Para buscar a Tua face, eu marquei um encontro com meu Deus Por isso, ó Senhor, faz-me ver um som neste lugar Quero ver Tua glória Faz-me ver um som neste lugar Quero ver Tua glória Vem nesse lugar, Senhor Tudo que eu preciso é poder Te encontrar Mostra-me Tua glória, vem aqui nesse lugar Tudo que eu preciso é poder Te encontrar Mostra-me Tua glória, vem aqui nesse lugar A Tua glória Tu são neste lugar Quero ver Tua glória Diga, só é bateria, igreja Faz-me ver Faz-me ver um som neste lugar Quero ver Tua glória Por isso, ó Senhor, faz-me ver um som neste lugar Quero ver Tua glória Aleluia 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 Desistir é normal, sabia? Mas o que a gente não pode é desistir Diga pra quem tá do seu lado assim, ó Não desista Não desista O Senhor é contigo Vamos cantar essa canção? Nós queremos cantar essa canção sobre a sua vida Sobre a sua família Sobre a sua história nessa manhã Amém Aleluia Se você já pensou Se chorar Chora nos pés do Senhor Fiz Jesus Como o seu Consolador Deus sofreu Eu vou descansar Os braços de Jesus Conseguir Conseguir Decair Os braços de Jesus Vou levar Comigo a minha cruz Se assim esperamos de ser Eu vou descansar Nos braços do Senhor Vamos declarar Quando o crente está firme nos pés do Senhor Ele passa pela prova cantando louvor O inimigo se levanta Mas tem que cair Não deixa a cruz Até o fim Se caindo ao seu lado Ele não chega não Sempre está protegido por um batalhão Deus dá ordem aos seus anjos para proteger Eu guardado desse jeito desistir Porque vou seguir Diga ao Senhor Os passos de Jesus Eu vou levar Comigo a minha cruz Se é bem guardado desse jeito desistir Porque vou seguir Eu vou seguir Eu vou seguir Os passos de Jesus Eu vou levar Comigo a minha cruz Se é bem esperamos de ser Eu vou descansar Nos braços eu vou seguir Conseguimos Conseguimos Você pode declarar isso Nesta manhã Você pode levantar as suas mãos Olhar para Jesus Vou levar É o autor e o consumador da nossa fé Aquele que venceu tudo por nós Aquele que disse no mundo Você terá aflições Mas tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo E em Jesus Nós somos mais que vencedores Você crê nisso? Amém! Você crê na vontade Na palavra de Deus Ele disse Vocês terão aflições Mas tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo Porque eu venci o mundo E em ti, Jesus Nós somos mais que vencedores Em qualquer situação Que passamos na nossa vida Nós podemos cantar mais uma vez Que quando o crente Passa pela prova Ele permanece até o fim Mas eu quero que você E clare de todo o seu coração Mais uma vez Essa parte Quando o crente está firme E nos pés do Senhor Ele passa pela prova E nos pés do Senhor Vou levar Comigo a minha cruz Se é que estés Eu vou descansar Nos braços de Jesus Nos braços de Jesus Se você crê nisso Você faz a maldita em morte Esse Deus poderoso Descansamos em ti, Senhor Aleluia Você vai dizer essa manhã Maranata Ora vem, Senhor Jesus Chegou o tempo Da igreja subir Chegou o tempo Da igreja estar com o Senhor Amados O tempo que você Tanto esperava Chegou O dia está próximo E nós vamos anunciar Isso essa manhã Tu és a minha luz A minha salvação E a ti me renderei Se ao teu lado estou Seguro em tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo Ó Senhor Ó Senhor Ó Senhor Pra nos buscar Diga a ele Que tu és a minha luz Tu és a minha luz Tu és santo Ó Senhor Ó Senhor Tu és digno de louvor Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo Estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Aleluia Ele vem Aleluia Você se alegra com isso? Vem Senhor Jesus Nós clamamos Aleluia Diga Vem Jesus Maranata Vem Jesus Aleluia Vem Jesus Vem Jesus Maranata Ora Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Ora Vem Senhor Jesus Diga a ele Vem Jesus Diga a ele Vem Jesus Vem Senhor Jesus Tua presença Diga não há nada melhor Não há nada melhor Não há nada maior Não posso comparar A esperança Viva Tua presença Senhor Santo Espírito Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Vem encher esse lugar É o desejo do meu coração Ser inundados por Tua glória Senhor Tua presença Senhor Eu já conheci O mais doce amor Que me resgatou E hoje livre sou Santo Espírito És bem-vindo aqui É o desejo do meu coração Ser inundado por Tua glória Senhor Em Tua presença Senhor Em Tua presença Senhor Eu quero Estar em Tua presença Senhor Vou me lançar Vou me lançar E mergulhar Em Tua presença Ser consumido Por Tua glória E Tua bondade Vou me lançar E mergulhar Em Tua presença Ser consumido Por Tua glória E Tua bondade Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Encher esse lugar É o desejo Do meu coração Ser inundado Tua glória Por Tua glória Senhor Em Tua presença Senhor Em Tua presença Senhor Eu quero Eu quero estar Eu quero estar Eu quero estar Em Tua presença Senhor Me derramar Me derramar Me derramar Me derramar Em Te adorar Em Te render graças Tu és Santo Tu és Santo Tu és Santo Tu és Santo E lugar É o desejo Do meu coração Ser inundado Por Tua glória Senhor Amém Amém Amém